Chega mais perto, por favor Essa aqui é a antena É o programa que foi dado pelo governo federal Deixa eu mostrar pra vocês Nessa hora eu tô fora Eu vendo picolé pelas ruas Mas como é feriado Eles não tão fabricando essa semana Então olha só, é a tarde Olha a programação que nós temos Vamos pegar informações sobre essa É Programação evangélica Programação evangélica Na Rede TV Na Record Paulista HD Programação Pastor Nataniel Vamos pra TV Sorocaba TV Sorocaba Chaves, ainda é alguma programação infantil Que dá pras crianças assistirem Chaves Depois nós temos a Rede Vida Programação religiosa Aí nós vamos pra Band Campinas Receita Culinária TV tem Tem um filme Que já passou É repetido, repetido e repetido E na Rede Família Domingo Monte Carmelo Carmelo É programação Bispo, Universal, Reino de Deus e tal Então assim ó O que eu quero mostrar com isso É que Nós temos Uma, duas, três, quatro, cinco Emissoras com programação religiosa Durante a tarde Nos dias de semana Se esse é um programa do governo federal Nós deveríamos sim Ter opções de canais Porque daqui a pouco Eles vão pré-selecionar Nós só vamos deixar disponíveis três Daqui a pouco dois Então isso pra mim é um tipo de exclusão É preconceito com a classe menos favorecida Vou deixar esse alerta Porque eu creio que muita gente ainda não percebeu Que nós também temos o direito ao lazer Isso é um direito constitucional E aqui a gente tem um lazer pré-programado E selecionado pelo governo federal Isso não é justo Na Líder Araújo Leite De Sorocaba, São Paulo